Olá amigos, é mais uma edição extra no ar aqui na TVA, a TV dos catarinenses. Edição extra, o programa que repercute as principais informações do parlamento do estado, sempre com a presença de colegas, jornalistas que fazem a diferença também nos seus veículos de comunicação informando com qualidade, com credibilidade toda a nossa sociedade. E aqui no programa edição extra, mais uma vez, estamos recebendo os brilhantes colegas e amigos, Paulo Chagas, da TVBV. Como é que está, Paulo? Tudo bem contigo? Bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. Um prazer enorme o encontrar aqui nesse espaço. Que bom, Fabiano. Um abraço a você, um abraço a toda a equipe também da TVA. Um abraço ao nosso amigo Fábio. E é realmente um prazer estar de volta e debater esses assuntos importantes que são trazidos aí pela nossa Assembleia Legislativa. Prazer é todo nosso, Paulo. Prazer é todo nosso encontrar o amigo e vê-lo bem, principalmente. Fábio Gadotti, meu caro, como é que está você? Bem-vindo. Fábio Gadotti do fabiogadotti.net. Tudo certo contigo, meu caro? É um prazer estar participando de novo em edição extra. Estar com o Paulo, assuntos importantes e relevantes que estão discutindo na Assembleia Legislativa. E o que tem um bom negócio aí, em parte, nos dias que está aqui. Obrigado. Obrigado a você. Estamos aqui com esses dois brilhantes colegas, mais uma vez, pra discutir assuntos importantes. E hoje aqui no programa nós vamos falar da posse, pela segunda vez, do presidente da Assembleia, Mauro de Nadal, ao governo de Santa Catarina. Vamos falar de assuntos que transmitaram no parlamento, a exemplo da aprovação de carteira de habilitação para promover a inclusão de novos profissionais motoristas no mercado de trabalho. Vamos falar de agricultura, enfim, de vários temas que aqui, com esses dois grandes colegas, Fábio Gadotti e Paulo Chagas, nós vamos aqui conversar. E o nosso primeiro assunto de hoje é relativa à posse de Mauro de Nadal no governo de Santa Catarina. Mauro de Nadal assume o cargo de governador no próximo dia sete e permanece até o dia quatorze, quando o governador Jorginho Melo vai a Portugal e a vice-governadora Marilisa vai ao Uruguai. Quem assumirá a Assembleia será o vice-presidente Maurício Scudillac. É um prestígio para o parlamento, especialmente neste ano em que a Lesc comemora seus 190 anos. Com toda certeza, Paulo, é uma forma de prestígio do poder executivo ao poder legislativo e para o presidente Mauro, que pela segunda vez assume o governo do estado, uma grande honra. Qual é a tua opinião sobre essa posse? Pois é, o presidente Mauro de Nadal tem uma expressividade muito grande no estado de Santa Catarina, uma grande representatividade no nosso oeste do estado e tem uma experiência longa já na política, já foi prefeito de Pinha Porã, foi secretário do oeste e já está há quatro anos, no quarto mandato, digamos assim, não quatro anos, o quarto mandato de deputado estadual. Então, diante desta possibilidade, ele que, como você já falou, assume pela segunda vez, a primeira foi lá em 2021, se não me engano, ainda no governo de Carlos Moisés e agora, então, no governo de Jorginho Mello. Ele que permanece como presidente até 2025, em fevereiro e depois, então, tem nova eleição, mas Mauro de Nadal, exatamente por essa expressividade que ele tem na política catarinense e uma grande participação, com forte diálogo, com forte coesão diante das necessidades do povo catarinense e na condução da Assembleia Legislativa, é sim um grande prestígio a ele, um prêmio pelo trabalho que ele vem desenvolvendo ao longo desses anos e ele, com certeza, vai saber gerir os trabalhos do Executivo nesta semana que ele fica como governador, entre 7 e 14, se não me engano, de julho, vai percorrer as diversas regiões do estado de Santa Catarina. Quero aguardar ele também em Lages, na Serra Catarinense, com certeza deverá passar por aqui e conversar. Enfim, está aí uma possibilidade também para que ele possa ascender ainda mais o seu prestígio político. Sem dúvida alguma. Fábio, qual que é a tua percepção também deste movimento de boas relações entre o Executivo e o Legislativo? Que, afinal de contas, é uma boa demonstração esta. Certamente. Eu vou na mesma linha que o meu colégio Paulo. É uma diferença que o governo do estado faz, não só ao presidente maior, mas também à Assembleia Legislativa. O governo do estado e de Assembleia têm tido um bom relacionamento, mesmo eventualmente tendo divergências pontuais, enfim, assuntos que precisam ser melhor discutidos, mas, de modo geral, é um relacionamento muito bom e isso pode ser equilibrado muito em função do, da própria capacidade do presidente do estado, a capacidade política de conversar. Ele é um político coabilidoso, experiente, como o Paulo ressaltou. A agenda dele ainda não foi divulgada, mas, certamente, é muito provável que ele faça, que ele viaje bastante, né? Que ele percorra o estado e, certamente, vai imprimir no Executivo, nesses sete dias, nessa semana, essa mesma característica que ele tem no trabalho à frente da Assembleia Legislativa, do Poder Legislativo. Em outra parte, a gente espera que as agendas da vice-governadora Madilice vem em Uruguai, ela vai tratar de assuntos especialmente de educação, o secretário de educação vai junto, a gente espera que essa agenda seja produtiva, né, que traga bons frutos aí ao estado e, da mesma forma, a agenda do governador Jorginho Mello em Portugal. Um dos secretários que vai na comitiva, uma comitiva pequena, nem chuta, é o secretário do esporte, Pedro Martins, vai ter uma conversa lá nesse sentido e a gente espera também que traga boas novidades dessa viagem à Europa. É o que a gente espera também, Fábio. O colega comentou algo importante, Paulo Chagas, relacionada à visita e agenda em várias regiões de Santa Catarina. Creio que esse movimento vai acontecer ainda a agenda oficial do deputado Mauro quando acenderá o governo do estado não estar divulgada, mas ele aproveitará com toda certeza para passar na Serra Catarinense, na região norte, obviamente no oeste do estado, em várias regiões até mesmo para entregar algum tipo de recurso, obras, mostrar a presença do estado e deste prestígio que está sendo concedido a ele. É verdade, eu não tive ainda a oportunidade de conversar pessoalmente com o presidente Mauro de Nadal e até tenho tido dificuldade para sair de Lages e até Florianópolis, gostaria muito de acompanhar o trabalho na Assembleia Legislativa, quero ver se agora nesse segundo semestre eu consigo fazer isso. Então se nesta oportunidade Mauro vir até a Serra Catarinense para cumprir algum tipo de agenda, obviamente vou buscar conversar com ele, trabalhar algum material, uma entrevista no bom sentido para que ele possa expor as suas ideias e suas intenções. Mauro de Nadal tem sido realmente uma pessoa bastante progressista nas suas ações e a partir disso tudo ele se caracteriza exatamente como um político bastante hábil e não só no oeste do estado onde tem a maior representatividade, mas a gente tem uma notoriedade com relação a ele mesmo distante, percebendo que ele conduz o trabalho aí na Assembleia Legislativa, acompanhando diversas ações, acompanhando de perto também o trabalho do governo do estado em que ele é bastante parceiro e isso tudo então lhe dá um voto de confiança para que ele possa responder tranquilamente às ações do governo nesses próximos sete dias. Fará com certeza um belíssimo trabalho com muita responsabilidade e muita confiança do próprio titular, o governador Jorginho governo. E Fábio, lembrando que o MDB, o partido do Mauro de Nadal, é a segunda maior bancada na Assembleia Legislativa, então até mesmo para o partido não deixa de haver também um certo prestígio, um acerto afago, vamos dizer assim, pela importância que o MDB tem dentro do parlamento e obviamente na representatividade dos catarinenses. Sim, com certeza, o governador tem, com a experiência toda que ele tem, especialmente no legislativo, né, foi várias vezes deputado, foi deputado federal, várias vezes deputado federal e senador, ele sabe da importância de ter um, uma conversa aí, transparente, próxima e também desses apagos, aceno dos partidos, né, especialmente, já na característica dele, a gente conhece o governador Jorginho Mello, a trajetória dele, e especialmente agora, nesse período, esse ano eleitoral, né, o MDB tem, eh, sido parceiro, eh, do governo do estado, em assuntos importantes, eh, de outros partidos, então, é, essa, esse movimento aí que você destaca também é importante pra gente destacar. Um outro assunto que aqui vale a pena nós falarmos foi a visita de mais um ministro de estado a Santa Catarina, desta vez no Summit Cidades. O ministro Jader, Jader esteve recepcionado na Assembleia pelo presidente Mauro de Nadal, que também é do seu partido, o MDB, e inclusive, entre os assuntos que foram debatidos pelo presidente Mauro e pelo ministro Jader Filho, foi a questão do pacto federativo, ou seja, trazer mais para os municípios, mais para os estados e menos para Brasília. Como você avalia Paulo Chagas, esta atuação também do presidente Mauro com os ministros de estado do MDB, a exemplo de Renan Filho, que esteve aqui em Santa Catarina já por quatro vezes, anunciando melhorias na infraestrutura rodoviária e agora o ministro das cidades, o Jader Filho, que palestrou aqui na capital. Muito bem, essa presença do ministro Jader Filho, como você citou muito bem, a presença também várias vezes de Renan Filho, eles que pertencem ao mesmo partido e essa ação de receptividade dessas autoridades é importante porque tem uma ligação na esfera federal com o estado de Santa Catarina, isso tudo precisa ter realmente todo um trabalho de participação e quando ele vem a Santa Catarina, os ministros do MDB vêm a Santa Catarina e mesmo sendo da esfera federal, o presidente da casa cumpre um papel preponderante, inclusive com uma boa representatividade para o estado e até mesmo para o governo de Santa Catarina. Nesse momento em que acontece o Summit Cidades 2024 é exatamente o que pretendem os municípios ao ouvir essas esferas federais diante de várias necessidades que hoje são relacionadas a vários municípios, principalmente no campo da habitação, entre outras necessidades que eles precisam. Então, quando chegam essas autoridades e aí nós temos o dever de recepcioná-los e dar todo o abrigo possível diante das necessidades que o estado também carece e a partir do momento em que Mauro de Nadal se coloca à disposição e sempre traz essas pessoas até a Assembleia Legislativa, cria um vínculo bem mais próximo e isso também resulta depois em ações que podem realmente dar ao estado de Santa Catarina uma barganha melhor junto à esfera federal. Está aí uma belíssima atitude e eu acho que a presença do ministro Jader Filho foi extremamente importante para que todos nós catarinenses colhamos alguns resultados positivos. Fábio, tu acompanhaste a palestra do Jader Filho no Summit Cidades, eu sei que o colega fez a cobertura aqui na capital desse evento que reuniu lideranças públicas, o meio privado também, é de todo o estado de Santa Catarina neste encontro que aconteceu na capital nesta semana? Acompanhei boa parte da programação do Summit Cidades, mas não acompanhei especificamente, não consegui acompanhar especificamente a palestra do ministro. Eu sei que ele falou sobre os principais desafios que a cidade enfrenta, mas o ministro Jader Barbário Filho está numa parte estratégica, especialmente diante dos desafios que a gente enfrenta, especialmente diante da tragédia que a gente acabou de verificar no passado do Rio Grande do Sul, que aconteceu no Rio Grande do Sul, o ministério da cidade tem um desafio gigantesco, que é conseguir uma das pautas, uma das pautas de habitação, que ele inclusive falou sobre o assunto aqui na passagem do Santa Catarina, a outra é fazer que as cidades brasileiras sejam mais capacitadas para enfrentar as intempédias e efeitos das mudanças climáticas. Esse é um assunto que foi muito debatido no SEMI Cidades, é lógico que a gente não pode pensar que o Ministério das Cidades vai abraçar toda essa pauta, mas vai ser importante para liderar esse processo e também para conseguir atuar de forma integrada com os órgãos federais, com outros ministérios e também estimular estados e municípios a adotarem estratégias nesse sentido. A gente tem falado muito, por exemplo, críticas e implantação de políticas públicas em enfrentamento das mudanças climáticas, Plano Anópolis, a cultura que, por exemplo, vai encaminhar um projeto nesse sentido, e é importante que essa discussão seja acelerada. Então, o ministro tem um papel fundamental em liderar esse processo. E esse assunto faz assuntos para a minha cidade, por exemplo. Foram debates e painéis e palestras, três dias aqui no Plano Anópolis, talvez tenha sido o assunto mais falado durante o evento, e não é para menos. Sem dúvida, não é para menos depois da tragédia aí no Rio Grande do Sul. Mas já que o colega falou desse assunto de mudanças climáticas, também de prevenção, de defesa civil, nós vamos comentar daqui a pouquinho esse tema sobre uma audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa lá no Alto Vale do Itajaí. Mas esse é assunto para daqui a pouquinho, aqui no Edição Extra, que vai rapidinho para o intervalo e já volta. Fique com a gente, fique ligado aqui na TVA. Estamos de volta com o nosso Edição Extra aqui na TVA, a TV dos Catarinenses. Hoje com os grandes amigos e jornalistas, Fábio Gadotti do fabiogadotti.net e também Paulo Chagas da TVBV. Os grandes colegas que aqui sempre nos prestigiam com as suas opiniões e com as suas informações sempre ponderadas e de qualidade. E no bloco anterior, nós encerrávamos com a fala do Fábio Gadotti relacionada ao Summit Cidades, que debateu algo muito importante, que é prevenção aos desastres climáticos. E nesta semana, na terça-feira, numa promoção do Rodrigo Praes, suplente de deputado estadual que está na Assembleia agora, foi realizado um evento no Instituto Federal de Educação lá em Rio do Sul, que justamente falou desse assunto. Lembrando que Rio do Sul, Blumenau, Taió, essa região do Alto Vale, infelizmente e com certa frequência, tem sido vítima destas situações do clima, principalmente relacionadas a enchentes. E Fábio, eu vou começar contigo, porque esse assunto é de fundamental importância depois da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, em que os gaúchos estão agora num processo de reconstrução e a sociedade brasileira e a catarinense, juntamente, está debatendo esse assunto com muito mais afinco. E é fundamental isso, não é, Fábio? Perfeito. A iniciativa do deputado é pertinente. Muito pertinente, especialmente para a região do Alto Vale. Porque a gente até já conversou sobre esse assunto em vários programas aqui do Edição Extra. Quer dizer, em boa etapa, qual é o destaque, na minha avaliação, dessa audiência pública feita no Alto Vale, em Rio do Sul? Primeiro, houve a comunidade, cada vez mais. O governo do Estado tem feito isso, a Assembleia também, mas esse processo precisa ser contínuo e permanente, para que a gente consiga avançar nas demandas da região. Segundo, o governo agora começou a fazer as obras desse assessoramento e um daquele trecho ali, uma obra importante, relevante, esperada pela população, não só das próximas, mas precisamos ir além. Esse é um problema complexo, não vai ser resolvido só com essa, a gente precisa discutir, volto a repetir, já falei isso em outras ocasiões aqui no programa, a gente precisa discutir a manutenção permanente e a correção de problemas na barragem de Coranha, por exemplo, precisamos discutir a manutenção eficiente, permanente e eficaz de todas as barragens que já estão em Santa Catarina, precisamos discutir a necessidade ou não de novas barragens ou pequenas barragens ao longo da, do, da, 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 e também outras medidas como concentração ambiental, educação ambiental, o próprio deputado Arquitos também, do pessoal, citou a necessidade de outras iniciativas que complementem essas ações para evitar que as águas, por exemplo, cheguem com tanto impacto nas, 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 nas regiões mais baixas, por exemplo, enfim, é, é um problema complexo. Existe uma solução imediata, especialmente os governos do Estado e do município, para que que a gente não tenha, eh, logo, uma tragédia... como eu disse o grande sul, é, ah, é, ah, não quero ser alarmista aqui, mas esse, é esse o ponto, né? A região já tá sofrendo há muitos anos com e enxerga, as de menor ou de maior proporção que aguardam obras eficazes que minimizem o impacto das chuvas, que vão continuar acontecendo. Esse assunto está ligado ao que a gente está falando com essa discussão do sistema de cidades. A gente sabe que as mudanças climáticas estão aí e que a gente vai ter extremos, ou calor demais, ou chuva demais, ou frio demais, enfim. E a gente tem que estar preparado para enfrentar. Enfrentar da melhor forma que precisa para diminuir os impactos, diminuir perdas de vida, diminuir prejuízos econômicos. E é por aí. Pode conversar mais, mas, em princípio, essas são as minhas primeiras observações a respeito do tempo. Com certeza. Paulo, além dessas observações que o Gadot traz, foi debatido, neste encontro dos deputados com a comunidade, coisas interessantíssimas, como a construção de cisternas, no perímetro urbano, cobertura de solo para agricultura, a preservação, obviamente, do meio ambiente. Tudo isso como estratégias para melhorar a absorção de água no solo, evitando deslizamentos, desmoronamentos. E as barragens também, que são questões para evitar o transbordo, ou melhor, que o transbordo dos rios não venha a causar alagamentos, as enchentes também nas cidades. Eu achei muito interessante essa sugestão dos deputados e da discussão desses temas, que são ações bem mais baratas e simples. Olha, são ações pequenas e grandes que, se somadas, darão grande resultado lá no final. E todo o trabalho de discussão, e com certeza essa não é a última, e nem vai ser a primeira reunião, para tratar dos assuntos do Alto Vale e nem do Vale do Itajaí, que são prioritárias, inclusive, essas regiões no sentido de ações mais imediatas, de responsabilidades não só dos deputados, mas também do governo estadual e do governo federal, para que possam mitigar, neste momento, e a partir do momento em que se tenham essas soluções, que se invistam a curto prazo todos os recursos possíveis, porque estas regiões, a gente sabe, que são afetadas a cada chuvarada e a cada previsão ruim de tempo, a população já fica aquada e totalmente preocupada. Agora, também, eu quero te dizer, Fabiano, que a situação em outras regiões do estado de Santa Catarina também carece de uma atenção, e no momento em que se discute todo esse trabalho de prevenção em Santa Catarina, até em função do que nós vimos no Rio Grande do Sul, que foi extremamente grave, isso deve ser revisto em todas as regiões. A Serra Catarinense, por exemplo, tem vários problemas no momento em que, dentro da cidade, corre um rio, e a cada chuva tem alagamentos suscetivos. E, quando chove demais, alguns bairros ficam também totalmente embaixo d'água. Já teve a previsão de fazer barragens, de fazer assoreamento e de fazer outras ações para que a cidade não sofra tanto também com alagamentos, mas nenhum resultado até hoje significativo foi efetivado. A preocupação com o Vale do Rio do Peixe, no meio-este do estado, também tem uma preocupação, e lá no oeste do estado também existem pontos cruciais em pequenas cidades que a gente acaba vendo sempre, como a cidade de São Carlos, enfim, águas de Chapecó, que sofrem demais com seus rios. Mas, de qualquer forma, tudo isso deveria ser um conjunto bastante abrangente para que as soluções cheguem em todas as regiões do estado. Repito aqui, a prioridade, sim, para o Alto Vale e para o Vale do Itajaí, que são também regiões que têm sequelas praticamente anuais diante de um problema sério das peripécias do tempo. Para afindar esse assunto também, Gadotti, o tema mudança climática parece que ganha um novo contorno a partir de tudo o que aconteceu e parece que a sociedade quer efetivamente discutir essas questões. Mas ela não quer só discutir quando o problema acontece, ela quer prevenção. E os deputados parecem que entenderam isso também. Exatamente. É um assunto que a gente não pode mais colocar e jogar para debaixo do tapete. Primeiro, ele tem que ser encarado com prioridade em todas as esferas, legislativos, executivos e sociedade civil. E quando eu falo em todas as esferas, eu estou falando em símbolos e estados do governo federal. Segundo ponto, ele tem que ser tratado com integração. Todos esses órgãos e autoridades precisam encarar esse assunto com a importância que ele merece. A gente já está atrasado, inclusive, nesse assunto. Vários problemas que a gente tem enfrentado, eles são decorrentes. Eu percebo que há uma movimentação de prefeituras em implementar políticas municipais em enfrentamento às mudanças climáticas. É importante que elas aconteçam, é importante que elas tenham uma efetividade prática. Algumas câmaras também, inclusive aqui de Tandianópolis, já criaram a presença parlamentar para discutir o assunto. Os municípios têm que ser atuantes, as pessoas moram na cidade, os problemas ocorrem em cidades, e a cidade tem que ter uma atuação prótiva nesse aspecto. Tem que ter projetos, tem investimentos municipais, e quando os projetos forem extrapolarem a capacidade financeira do município, impeçam ajuda a estados e governo federal. É uma atuação que já está tratada. É importante que a gente, que eu volto a repetir, que esse ato esteja em eventos como Câmica de Cidades, por exemplo, e que as pessoas estejam cada vez mais concentradas a respeito da importância dele. Já que você falou de ajuda, Fábio Gadotti, eu vou passar a bola para o nosso colega Paulo Chagas, que é da Serra Catarinense, porque os produtores estão bastante preocupados com os prejuízos que o tempo, especialmente a grande precipitação, a grande quantidade de chuva, o volume de chuva, tem trazido para a safra e, consequentemente, para os produtores. E o deputado Lucas Neves, do Podemos, chamou atenção para essa situação lá na Assembleia e disse que o prejuízo chega a 200 milhões de reais. Paulo Chagas, nos dê o contexto da situação, você que mora em Lages, você que convive nessa região da Serra Catarinense, e Lages, Campos Novos, toda essa micro ou macro região é muito produtiva, especialmente quando se fala em grãos. É, realmente, a Serra Catarinense é uma região extremamente produtiva, uma das maiores em termos de grãos e nós estamos bastante aflitos, porque, como profissionais da comunicação, a gente tem ouvido o lamento dos produtores da serra e isso tudo já vem de muito tempo. Essas chuvas torrenciais não são de agora, elas já vêm de 3, 4 anos e o acúmulo tem sido demais. E a cada chuvarada, nesse sentido, o prejuízo tem sido também recorrente nesta região. E aí, então, os produtores, nesse momento, estão pedindo socorro. O deputado Lucas Neves, que acompanha também o drama vivido por esses produtores, trouxe esse assunto na Assembleia Legislativa e está buscando também uma alternativa para que eles tenham uma forma de socorro, nesse sentido, de parte do governo federal, no mesmo módulo que foi efetivado no Rio Grande do Sul na ajuda aos produtores que lá sofreram também com a tragédia das enchentes. Ou seja, mesmo que a região não tenha sofrido tragédia, a exemplo do Rio Grande do Sul, as chuvas torrenciais causaram enormes prejuízos. Hoje, uma expectativa de que a safra sofra perto de 50% de perda, e isso tudo realmente causa uma preocupação enorme porque nós somos uma região essencialmente agrícola, precisamos que a safra seja abundante e que tenha realmente um apoio, uma sustentação. Por isso, a chamada do deputado Lucas Neves buscando fazer com que haja, talvez, uma intermediação do governo do Estado, da Secretaria de Agricultura e dos demais órgãos efetivos que cuidam desse setor para que o governo federal também tenha uma atenção especial para esses produtores. É bastante grave a situação, não podemos deixar de lado essa discussão e toda a ajuda que vier, seja do governo federal, do governo do Estado, vai dar realmente um pouquinho de alento a esses produtores que hoje estão realmente pedindo socorro e não sabem exatamente para que lado correr se não tiveram uma ajuda das esferas estadual e federal. É uma situação delicada. Você está aqui na TVA com o programa edição extra desta semana. Vamos rápido para um intervalo e na sequência nós já voltamos aqui com mais informações e boas informações que foram, inclusive, notícia em Santa Catarina, todas elas relacionadas ao Parlamento catarinense. É só um instante. estamos de volta com o nosso edição extra aqui na TVA ou a TV dos catarinenses hoje com Paulo Chagas e com Fábio Gadotti, Fábio Gadotti do fabiogadotti.net e Paulo Chagas da TVBV. E neste bloco vamos começar falando da aprovação da Assembleia Legislativa. agora o projeto vai para a sanção do governador do Estado sobre a instituição do programa CNH Emprego na Pista. O programa vai ser desenvolvido pelo DETRAN e vai objetivar e permitir que pessoas tenham acesso a carteiras de habilitação para a formação de novos condutores, já que há um imenso mercado de trabalho para profissionais do volante. Paulo Chagas, com toda certeza isso vai fortalecer esse segmento porque não raras às vezes percebemos nos balcões do Cine e em outras agências oportunidades para motoristas. Além de este projeto permitir que pessoas que não têm condições de aumentar a sua categoria de carteira de habilitação o façam e cria inclusive a figura do motorista profissional. Como é que você viu essa aprovação e qual a tua expectativa sobre a sanção do governador desse projeto de lei? Olha, esse projeto de lei até por força de governo é do executivo. É o projeto 275 barra 2024 e que dará exatamente uma nova perspectiva para que o campo profissional dos motoristas se amplie. Essa discussão eu já acompanhei lá no início do governo até se não me engano já fazia parte do plano de governo de Jorginho Mello exatamente para estabelecer as categorias diante de pessoas que estejam hoje numa vulnerabilidade até porque o valor para você conseguir fazer uma carteira de motorista é muito alto e essas pessoas não conseguem buscar este recurso não conseguem fazer então a habilitação e a partir deste projeto com uma ideia voltada a essas pessoas que não tem condições financeiras que estão num campo de vulnerabilidade possam se profissionalizar. eu quero citar o exemplo Fabiano Lages por exemplo tem umas duas grandes empresas que tem uma média de 400 a 500 caminhões então você imagine a necessidade de profissionais que eles têm alguma rotatividade porque eles também precisam de pessoas não só habilitadas mas também experientes ou seja de certa forma este projeto hoje vai dar uma qualificação a essas pessoas e as empresas que carecem desse tipo de mão de obra estarão hoje numa expectativa muito grande vai também favorecer as autoescolas que terão também que criar departamentos melhorados nesse sentido até porque terão o subsídio do governo do estado então eu vejo esta medida este projeto como excelente a partir disso qualifica essa mão de obra e vai criar também um novo patamar de pessoas qualificadas para que as empresas possam suprir as suas demandas eu vejo como te disse aqui em lajes o sofrimento dessas empresas para terem profissionais capacitados agora Fábio este projeto ele atende uma parcela de população específica que é aquela que tem um certo grau de vulnerabilidade que fazer uma ascensão de categoria ou mesmo fazer uma habilitação ela tem um certo custo que para algumas pessoas acaba se tornando bastante inviável então além do cunho do mercado de trabalho de inserção tem também essa questão social que está embutida no próprio projeto de lei agora aprovado perfeito vejo com bom dólar concordo com o Paulo tem um aspecto social importantíssimo muitas das pessoas querem entrar no mercado de trabalho e não conseguem ou querem regularizar a situação e não conseguem no caso da recensão para outras categorias esse projeto permite isso pela iniciativa do governo do estado do DETRAN em relação a isso que também conseguiu detectar uma demanda do mercado como o Paulo também citou existe um déficit de motoristas profissionais que já foram apontados por entidades como a Federação Nacional de Transporte da CNT e o SESCENAT também existe essa demanda existe essa questão social e esse projeto do governo do estado relacionado ao DETRAN vai suprir isso é bom falar que logo depois que o governador Jair Jair sancionar certamente vai ocorrer o decreto do governo do estado vai ser editado para estabelecer os critérios para a seleção e classificação dos beneficiados porque a lei não chega nesse detalhe mas é um projeto interessante com caráter social importante Paulo eu vou insistir na questão do mercado de trabalho contigo porque o motorista profissional ele felizmente também tem um certo grau de remuneração maior do que outras atividades o que acaba promovendo que pessoas tenham acesso a uma profissão obviamente muito digna como todas são mas neste caso em específico que até remunera mais que algumas outras atividades que também tem uma grande oferta de vagas é verdade eu convivo em Lages com uma família em que o pai desta família é motorista de caminhão e ele tem relatado as diversas viagens que ele faz não só aqui para perto mas lá para o norte do país São Paulo Paraná enfim e ele tem dito que há muita deficiência na própria empresa em que ele trabalha com a falta de profissionais e aí ele tem sido sobrecarregado viaja demais e pouca convivência com a família mas de qualquer forma então isso retrata a necessidade desta demanda nós hoje observamos que os motoristas de caminhões além de ter a habilitação adequada categorias D e E para dirigir caminhões de grande porte carretas ou seja como for outro tipo de transporte mas que na estrada vão ter que adquirir essa experiência depois a qualificação parte de uma autoescola de uma educação de um treinamento teórico e prático mas depois na estrada é exatamente onde eles vão buscar o restante da experiência o governo do estado através deste projeto vai ter que dar toda essa assistência vai ter que ter um acompanhamento e também trabalhar quem sabe na colocação dessas pessoas no mercado de trabalho é realmente um trabalho extremamente social essas pessoas vão passar a ganhar um pouco mais o motorista é realmente bem remunerado mas ele também passa por consequências e problemas extremos nas estradas sérios são os riscos eles não podem por exemplo pernoitar em qualquer posto de gasolina tem que ter o posto já praticamente cadastrado junto à empresa porque se ele parar num posto que não está habilitado o proprietário não deixa o caminhão ficar ali então é tudo calculado na estrada então os motoristas terão que ter um treinamento muito amplo para entender também como é que vai se comportar a sua prática depois na estrada quando estiver já no trabalho basicamente são coisas que o governo do estado também provavelmente vai dar uma atenção no momento em que exigir o treinamento dessas pessoas tem razão tem lei do motorista tem a questão da infraestrutura tem várias discussões que na sequência e quando as coisas efetivamente fluírem nós vamos com toda a razão e certeza também discutir aqui no nosso programa mas Fábio Gadotti tem uma pergunta muito específica para você tu gosta de cinema? quem não gosta de cinema? pois é os autistas também vão gostar de ir ao cinema porque tem um projeto de lei que é o 266-2022 do PP Colasso do Progressistas que determina aos cinemas a reserva de uma sessão mensal para crianças e adolescentes com transtorno de espectro autista e respectivamente as suas famílias nesta sessão especial a sala será adaptada a condições de luz de som temperatura enfim para esta realidade tu acha importante também dar esta oportunidade a esta parcela de população? Fabiano que bom que a gente tem conseguido avançar nessa pauta em relação às pessoas com um transtorno de espectro autista a gente aqui mesmo no edição extra a gente já discutiu vários projetos interessantes que passaram pela Assembleia que foram apresentados em relação ao assunto esse projeto do deputado PP Colasso significa para resumir inclusão uma sessão os cinemas reservariam uma sessão mensal para crianças e adolescentes com essas sessões seriam diferentes para causar para não causar desconforto aos espectadores para que as pessoas se sintam confortáveis consigam contribuir e apreciar um bom final não acredito que esse projeto vai passar com tranquilidade isso é um projeto muito parecido com esse na Câmara Federal relatado pelo deputado federal do PSDB do Mato do Sul parecido para diminuir efeitos sonoros para que as pessoas consigam se sentir à vontade na sala de cinema importante espero que a gente consiga avançar cada vez mais em relação ao assunto eu bato sempre na tecla de que a gente tem que falar bastante a respeito para diminuir o preconceito aumentar a conscientização e fazer que as pessoas consigam cada vez integrarem mais a sociedade e a todas as atividades porque elas conseguem ter uma vida ativa seja profissionalmente seja no vazio e esses projetos facilitam isso projetos como esse sem dúvida e há outras iniciativas inclusive do doutor Vicente Carropreso Paulo Chagas que é do autista a bordo que sinaliza aos condutores atenção para que os demais condutores que estão nas vias fiquem atentos com relação ao uso excessivo de buzina ou qualquer outra ação que possa provocar quem sabe uma crise em algum autista que porventura também esteja no veículo ao lado ou à frente que possa ser incomodado mas a LESC tem debatido com uma certa frequência esses temas de saúde mas também de inclusão de melhorias de qualidade de vida para esta população que infelizmente vem aumentando ano a ano é verdade e esse projeto que leva essas pessoas a poderem participar de sessões de cinema com uma técnica mais diferenciada de controle para que eles possam ter uma adaptação clara realmente é mais uma atividade em que a Assembleia Legislativa mostra a preocupação através dos seus parlamentares você citou o doutor Vicente Caro Prezo já discutimos esse assunto em outro programa aqui com relação aos adesivos a serem colocados nos veículos para que as pessoas não buzinem não assustem essas pessoas para que tenham uma certa visibilidade diante de quem está a bordo no outro carro e uma compreensão no trânsito então tudo isso corrobora exatamente para que a sociedade também possa ter uma percepção mais clara de que essas pessoas têm que ter uma atenção diferenciada então são às vezes pequenas e grandes ações que estão hoje dando esta oportunidade para que as famílias destas pessoas que têm o transtorno do espectro autista principalmente eu tenho como bandeira também trabalhar em meus espaços de comunicação todo o objeto favorável a essas pessoas acho então que mais esta de levá-los ao cinema será uma oportunidade é claro que essas redes de cinema vão ter que ter uma adaptação vão ter que buscar essa técnica junto a especialistas mas enfim será mais uma medida importante e se somam as demais e vão dando realmente uma tranquilidade a mais para as famílias e um respeito a essas pessoas que têm esse tipo de vulnerabilidade e que têm esse espectro e que precisam da nossa atenção e a nossa compreensão Fabiano se me permitem complementar a fala do Paulo são projetos tão simples simples são ideias simples podem ter um efeito tão positivo que temos não só no dia a dia por exemplo esse projeto do adesivo para ter menos barulho no trânsito quando as pessoas identificam que podem ter pessoas com estétil autista é um projeto muito simples que podem ter um alcance não só prático ali no dia a dia com menos transtornos daquelas pessoas mas de alerta de concentração as pessoas começam a pensar mais sobre o assunto começam a prestar mais atenção começam concordo com o Paulo a ver com outros olhos essa questão concordo com os colegas com toda a razão e certeza e lembrando que a LESC semana que vem estará em Criciúma com mais uma edição do A LESC itinerante na sequência tem Lages e Chapecó iniciativa importantíssima os 40 deputados estarão em atividade em trabalho lá no sul de Santa Catarina mas o nosso programa passa muito rápido a conversa sempre é muito boa especialmente com colegas qualificados e também comprometidos com a informação muito obrigado Fábio Gadotti pela tua gentil participação e presença um prazer enorme o ver aqui no edição extra novamente felicidades e até uma próxima oportunidade eu que agradeço eu que agradeço pelo convite e pelo programa até a próxima tá certo tá certo com vocês também pela tua participação né Fabiano você lá do nosso grande oeste é um prazer é uma alegria ver os colegas realmente e uma alegria muito grande saber que você está aí nos prestigiando se você perdeu o programa de hoje não se esqueça vá no canal do youtube da Assembleia Legislativa onde você acompanhará na íntegra e quantas vezes você desejar este e outros programas produzidos pela TVA e não se esqueça de se inscrever no canal da Alesc e aqui especialmente de curtir e acompanhar o nosso edição extra muito obrigado e até uma próxima oportunidade e semana que vem com um novo colega aqui na apresentação Alesc Alesc Obrigado.